Música Ministério da Justiça, o seu emprego é EnSul, a torcer o arrendamento do Estado. Sexta semana, o Ministro da Justiça, Tiago Amaral Sarmento, encontrou o Nainba Investimento EnSul, onde colheu com o Naba, contrato o arrendamento entre EnSul e o Governo Timor-Leste. O Ministro da Justiça acompanha o Nainba Investimento EnSul, Alessandre Márquez Couto, observou a construção do Dili Financial Business Center, no Nabehalau Iharai, Estado União. A foina da observação, a obra refere o Ministro da Justiça, Tiago Amaral Sarmento, orienta o Diretor Nacional Terras e Propriedade, atuou o levantamento da construção do Nabe Constrói Iharai, Estado, no Nabelecelo Arrendamento do Estado. O Ministro da Justiça ainda preocupa-se com o Naba, Rai e o Estado. O Ministro da Justiça ainda preocupa-se com o Nabelecelo Arrendamento do Nabelecelo Arrendamento do Nabelecelo Arrendamento, mas o Nabelecelo Arrendamento do 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 Nabele A primeira vez, o Ministério da Justiça, a direção de terras e propriedades, é o seu terreno. Na investimento em Sul, Alessandro Márquez Couto Ateten, se coopera o governo do Ministério da Justiça. Quando o contrato a rendamento refere, no futuro, se revela a atividade rodeada no seguro. Hoje foi para a apresentação de cumprimentos, felicita-o por este novo cargo. É um cargo de extrema importância para o país e penso que fará um trabalho extraordinário. Serviu também para explicar ao seu Ministro de Viva Voz os grandes investimentos que temos vindo a fazer no país e assegurar-lhe que estamos a cumprir com todas as normas de segurança, com todas as normas de investimento, com todas as normas legais, respeitando o acordo que assinámos com o Estado, e que, assim, pretendemos continuar a fazer, alinhados com os interesses da nação, de trazer para o país um desenvolvimento que todos os timorenses possam orgulhar pela qualidade, pela sustentabilidade e pela importância de uma obra desta natureza. Construção Dili Financial Business Center